Oi pessoal tudo bem com vocês hoje eu vim trazer uma receita de caldo de mandioca com calabrisa aqui estão aquelas mandiocas que foi colhidas lá no sítio tem vídeo aqui no canal dessas mandiocas e para esta receita eu vou precisar de um quilo de mandioca vou até tirar essas mandiocas e vou colocar aqui nessa travessa elas estão congeladas tá elas vão direto para panela mas claro que você pode ir na sua casa fazer congelada né um quilo de mandioca vou precisar de um bobo de linguiça calabresa tá tudo picadinha vai precisar também aqui tem mais ou menos 100 gramas de bacon picadinho já comprei assim ó uma cebola pequena bem picadinha três dentes de alho bem picadinho uma colher de óleo e salsinha ou cheiro verde que você tiver aí agora vamos lá para a receita ó pessoal já coloquei aqui na minha panela ó a mandioca e coloquei um litro de água e agora eu vou levar para levar para cozinhar por mais ou menos 20 minutinhos pessoal aqui tá mandioca já cozidas ó agora eu vou tirar essas raízes aqui ó para poder bater no liquidificador no liquidificador com a própria água do cozimento da mandioca tá e espera esfriar um pouquinho para poder bater no liquidificador daí eu vou reservar e vou começar a fazer agora o preparo do caldo pessoal com a água do cozimento eu vou bater isso aqui tá até misturar tudo então gente agora eu vou colocar aqui um pouco do óleo né uma colher para poder fritar junto com o bacon né quando ele estiver bem douradinho aí eu vou acrescentando os demais ingredientes né eu vou colocar o alho aqui ó ele já vai subindo aquele cheirinho gostoso colocar também a cebola Saladinha Gente, deu aquela corzinha assim, ó Orelhinha Eu coloco a linguiça agora, tá? Gosto de colocar agora Só pra ela dar aquela Aquela pré-cozida Pronto, agora que já deu aquela pré-cozidinha aqui Agora é hora de colocar aquele Caldinho batido Da mandioca Você pode acrescentar mais água Se você quiser, tá? Ele mais ralinho Se você quiser mais grossinho Pode deixar assim também Eu vou acrescentar só mais um pouquinho de água Vou deixar aqui Um pouco no fogo Por mais ou menos uns 10 minutinhos Aí você vai Também acrescentando sal A gosto Aos poucos Porque a linguiça, ela já vem sal, né? E o bacon também Pessoal, eu vou colocar aqui Meu cheiro verde, tá bom? Pra ir dando gostinho Você pode colocar coentro também, tá? Então, pessoal Ficou assim, ó O caldinho, tá? Eu gosto dele assim mesmo Ralo, ó Tá bem saboroso Esse caldinho E pode ser acompanhado Com uma torrada Com queijo Queijo ralado de sua preferência E a mandioca, pessoal Que eu cozinhei Eu cozinhei ela por 20 minutos Porque ela é mais durinha, tá bom? Eu sei que tem outro tipo de mandioca Que é mais molinha E daí o tempo de cozimento é menor, tá? Pessoal, essa é a receita de hoje, tá bom? Deixe seu like aí Se você gostou E se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau